A simpatia, que eu vou nasci o seu, conduz a loteira de bateria, e todos os outros, 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 e negativos, como autoconsumismo, diretorem dos contatos jovens que acabam ou rando de uma emergência da polícia, estadunidense ao hepamento vítido e você segue. Escolas da Flera América da Terceira. Obrigado. 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 O prefeito Jardim América, o prefeito Jardim América, o Panição 2016, tem o nosso apoio aí lá no bairro, 2016. Aleluia. Muito bem, se aproximamos a escola em São Paulo, em Silo Métio Padrias. A escola estadual em Silo Métio Padrias foi instalada como colégio aniversário em 11 de Abril 1921 em saulas de ex- brainstorm. Eu não sei, uma louça rica, tem que fazer, aparecendo lá no canal, essas louças ricas. Onde é que você está, meu pai? Meu pai não tem que ser minha direita. Quer dizer, eu não. Em 18 de 12 de 2001, em 2007, foi adorado o ensino médio que teve o início de suas aulas no ano de 2008. O Glória não tem crack, já tem os crack aí, o Glória está mal, não é, mano? Tem os crack do futuro. Está melhor que o Neymar aí, ó. Tem que ir para o Glória, o Glória está mal, hein? Vou até estar cruzado no Glória, hein? Arroja as portas da espiral, Nossa Senhora da Uniteira. Olha os crack aí, o nosso tipo de glória, hein? Vai estar mal, tá precisando de crack. Olha, 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 olha. Essa é a nossa tribo, ó. Essa é a nossa pessoa, ó. Olha os bloqueiros, aí, mano. Olha o Elvis preto, ó. O Elvis! O Elvis não morreu lá, mano. Ali, ó. Ali está o Elvis, ali, ó. Esse é o nosso pessoal do rock e roll, aí, do nosso time, mano, querido. Ali, ó, o Kiza, ó. Olha, estão exaltando a nossa banda Kiza, ó. Nossa velha banda, dos bons tempos, aí, do rock e roll. as diretas já vocês estão lembrando os bons cintos doutor Ulisses Guimarães e começar a visitar mais o Jardim América e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL